É um simbó, simbó, simbó Eu vou dançar, a minha voz tem a ver Pois é o melhor que vem, dá bem meu coração Eu vou dançar, a minha voz tem a ver Pois é o melhor que vem, dá bem meu coração Quando só fica animado, quando sai a dor a vencer Vai todo mundo pra se levantar, a minha voz tem que desistir Quando só fica animado, quando sai a dor a vencer Vai todo mundo pra se levantar, a minha voz tem que desistir Eu vou dançar, a minha voz tem a ver Essa nossa vida é uma viagem de volta Para dançar comigo a noite e vem da batida É uma viagem de volta Eu vou dançar, a minha voz tem a ver Eu vou dançar, a minha vida é uma viagem de volta Para dançar comigo a noite e vem da vida A minha vida é uma soma na volta Esse dia faltando bom Vai até de mar no gala Só pra fazer as sinodas Ficar bem apaixonado Viva saímos dançando Eu vou dançar, a minha voz tem a ver Eu vou dançar, a minha voz tem a ver Eu vou dançar, a minha voz tem a ver Eu vou dançar, a minha voz tem a ver Eu vou dançar, a minha voz tem a ver Eu vou dançar, a minha voz tem a ver Eu vou dançar, a minha voz tem a ver Eu vou dançar, a minha voz tem a ver Eu vou dançar, a minha voz tem a ver Eu vou dançar, a minha voz tem a ver Eu vou dançar, a minha voz tem a ver Eu vou dançar, a minha voz tem a ver Eu vou dançar, a minha voz tem a ver Eu vou dançar, a minha voz tem a ver Eu vou dançar, a minha voz tem a ver Eu vou dançar, a minha voz tem a ver Eu vou dançar, a minha voz tem a ver Eu vou dançar, a minha voz tem a ver Eu vou dançar, a minha voz tem a ver Mandando os alfim carinados Quando sai a dor ali e cê Vai todo mundo pra salvar Para com ninguém resistir Esse ano andando o bom Vai até de madrugada Só pra fazer as chinocas Fica bem apaixonada Vem nós sairmos canção Levantando o poder de casa Vem nós sairmos canção Da portadeira E o povo animado Nasceu da baseira Eu fiquei truque empenhada na ladeira Não tremo de vista Volto numa cidade Pegou no filme e não lembro Maraca batendo na manhã Certo ia calhar Não se deixou É que a gente está bacia Jamais se tenha Na vontade de deixar buscar Cada sorrir Estampando no rosto Vem é da cabeça 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 Não me deixou Não me deixou É que tem que escrever Não é que estou Vem eu perguntando Vem eu guardando A gente vê que o sol mata a luz A gente vê que o mundo não tá mais louca Eu não posso nem esquecer, eu vou morrer no quinto A gente vê que o sol mata a luz A gente vê que o sol mata a luz Eles têm o valor Que o homem tem muita sangue e a purgar A gente vê que a vida em um estresse A gente vê que o sol mata a luz E a gente vê que o sol mata a luz Que o sol mata a luz O que eu vou reparar o venal de marita closed A gente vê que as estressas não quero mais saber Outra para a medida de um carro do país Eu estou vendo em beberto até moscaval Se não posso ter um prazo que eu te vivi Onde é dividido, diz que ganha o nome Vendo o primeiro barco, diz que o povo morreu A tua chão não se troca, começa toda a farsa É como o nosso emprego da pular Desde o seu fim, quer lutamos de uma vez É uma raiva fechada que me dá A carona de branco, só um patadão Assim, perdendo o mundo e nunca mais voltar Onde tem a padeira, não quero mais fazer Onde é dividido, diz que ganha o nome do país Onde é dividido, tá com o marco dos cavalos Se não posso ter um prazo que eu te vivi Onde é dividido, diz que ganha o nome Eu não tentei o barco, eu sou uma corrente Eu chamo-se do barco, mas agora não passa Eu sei que o seu nome é meio popular Então se tem que cantar uma última vez Amor ainda fez pela sermidade A perda da direita, diz que o seu marco Assim, perdendo o mundo e nunca mais voltar A perda da direita, diz que ganha o nome do país A perda da direita, diz que ganha o nome do país A perda da direita, diz que ganha o nome do país